Meu Deus, adivinha de quem é essa blusa? Dele. Não, do Rio de Janeiro mais. Eu sei que é, é, claro, tá estampado, mas de quem é, não é minha, eu pedi emprachado, né, viu? Não, não cabe não, olha o meu peito. Deixa eu pensar, é uma amiga sua, da escola. Ai, meu Deus, não. Sério? Eu não falei da Mark Impressions. É da Mark Impressions. Dica. É o seu amigo, é da sua turma, da sua escola. Da minha sala? Como? Não sei. Será? É uma das suas amigas. Então pronto, nenhuma chance e ele não acertou. Não, é porque eu tô com medo de falar, não sei. A mãe dela é muito legal ver eu deixar aqui. Cuenta essa quinta série, olha aí, ó, olha aí. Amiga. Tá na boca, você que só tem. Ó, deixa eu pensar, ó. Gente, olha, deu certinho. As suas amigas já vão poder emprestar coisas com a sua mãe. Não. E tá tudo bem. Ó, deixa eu pensar quem foi no show. A pessoa foi no show ontem? Já foi. Ontem? Ontem. Então, ou é a Clarice, ou é a Bianca, ou é a Valentina. Tem que te dar até um nome. São muitas amigas. Eu tô pensando. Um, dois... Não, calma. Dois e meio... Não, calma. Não, calma.